Primeira vez que eu te vi foi na fazenda grande Eu no meu cavalo e você no seu carro Com a estrada que levava a perante eu viajou Ela na frente e eu atrás também o alasco Foi aí que o vaqueiro se apaixonou Foi aí que eu beijei a filha do doutor E aí eu não queria me apaixonar Só que agora ela agora quer casar Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital Foi aí que o vaqueiro se apaixonou Foi aí que eu beijei a filha do doutor E aí eu não queria me apaixonar Só que agora ela agora quer casar Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital Nós somos diferentes Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital Nós somos diferentes Nós somos diferentes Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital Eu sou baqueiro apaixonado por você da capital É mais uma papá Brit... No 12